Oi, minhas amigas, meus amigos. Eu vim aqui pra dizer pra vocês que eu estou com muita saudade. A gente se vê constantemente em todos os lugares, né? Agora com a pandemia não podemos fazer isso. Então eu quero dizer pra vocês que eu estou à disposição. Não paramos de trabalhar um minuto toda a nossa equipe. O meu WhatsApp, eu respondo no mínimo 150 mensagens por dia. E eu encaminho tudo pra prefeitura, superfeitura, CET, vários órgãos que resolvem as nossas demandas. É muito bacana saber que nós estamos trabalhando por você. Entra em contato, use o meu e-mail edirsales.com.br, no nosso Facebook edirsales, no Instagram. E vamos continuar o trabalho. Então eu quero aqui deixar o meu abraço e dizer que nós estamos torcendo muito pra que acabe logo essa pandemia. Porque a gente volta a se encontrar, matar a saudade e falar muita coisa importante pela nossa cidade de São Paulo. Olha, eu estou sem máscara porque eu estou em casa. Agora você, saiu da porta pra fora, use máscara. É a maior proteção que nós temos hoje nesses dias de pandemia. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos, da amiga de sempre, Edir Sá.